Inclusive, quando começou o Ronda com o Murilo, ele apresentava o Ronda com o Murilo, depois apresentava também, e blá 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 blá, e vamos mostrar quem? O repórter Fábio! Mostra o Fábio aí, bora Fábio aí, bora aí, bora aí! Oi amigo, oi amiga, aqui é o G Santos, olha, ao meu lado está ele, querido do povo, uma pessoa alegre, olha o Fábio aí! E aí irmão, como é que tá? Esse canal tá bombando, né? Tá bombando, é o G Santos News, e eu quero agradecer a sua atenção, a sua cordialidade, E eu passando por aqui, ó, aí eu falei, será que ele vai dar uma atençãozinha pra mim? Vou dar uma paradinha pra pessoa totalmente humilde, viu? Nada, a gente é do povo, irmão, gente, turma, gente, aliás, parabéns aí pelo trabalho, pela sua competência, e continue assim que você vai ir pro caminho certo, tamo junto, galera! Eu que agradeço, tá bom? Aí tá o câmera, é isso? Carlinhos Silva! Ah, Carlinhos Silva! É famoso, cara! Você sabe que é um profissional, é coisa rápida, agora a TV Aratu tá com um projeto da cidade... Cidade Aratu! Cidade Aratu? O que é a Cidade Aratu? O que o pessoal sabia aqui? Bom, a Cidade Aratu, a grande novidade é que nós temos cinco apresentadores juntos, né? Nove equipes de reportagem diariamente, e uma faixa de horário gigante, então o programa começa às 11 da manhã, vai até às 3 e 15 da tarde, e dura com muita informação, muita notícia, e a gente sai na frente de todo mundo. É isso aí, vamos ficar ligadinho aí na TV Aratu, gente, valeu, estão trabalhando aqui, eu que agradeço você, tá bom? Tchau, Fábio, sucesso, tamo sim, tchau, tchau! É assim que a gente luta, né? Com respeito, com atenção, e eu fico muito feliz de ver meus amigos aqui nessa luta, quem sabe, se é Santos um dia, pode estar trabalhando aí com eles, tá bom? Um abraço!